Olá pessoal, aqui é Pedro Hauke, estamos aqui hoje para falar sobre as novidades da semana. Olá pessoal, brincadeira, Pedro Hauke está viajando, está lá nos Andes. Eu sou o Rafael da Loja Altamontanha e vamos mostrar um pouco sobre as novidades que acabamos de receber aqui na Loja Altamontanha. Começando com a mochila Camelback, a Fortner 24. Uma mochila disponível na versão masculina e feminina, com essa barrigueira muito interessante. A barrigueira começa desde a parte da frente da mochila e vai envolvendo o seu quadril. Então ela se fixa muito bem ao corpo, sem contar aqui do costado. Se a gente olhar de perfil, a gente tem duas grandes canaletas de passagem de ar, que não deixam a mochila tão quente nas suas costas. Outro detalhe bem legal dessa mochila é esse compartimento aqui na frente, que é um porta-óculos ou porta-câmera. Ele tem um toque aveludado aqui dentro para proteger qualquer tipo de equipamento ocular, que tenha lente e não possa arriscar. Fora isso, é uma mochila muito resistente, muito bonita, está disponível já aí no site. Falando em lente, falando em parte ocular, temos aqui um monóculo da Aztec. É o monóculo Lince. Um monóculo para você fazer observações de pássaros, de animais. Ele tem 20, ele aumenta 42 vezes, o alcance dele é de 42 vezes. Está um monóculo aí relativamente pequeno, comparado à palma da minha mão. Está um monóculo aí com preço, inclusive, muito bem mais acessível que de outras marcas aí mais conhecidas e que tem um bom alcance. Outra novidade é a frigideira da Alphapen, da Ced Summit. Ela está disponível em dois tamanhos, de 8 polegadas e 10 polegadas. A diferença dessa frigideira para a versão anterior que existia aqui no Brasil é que essa tem um cabo que é dobrável. Então, além disso, o cabo tem uma proteção para você não queimar a mão quando for pegar a frigideira. E é muito fácil também de desconectar, de guardar. Outra novidade que chegou, que na verdade é um produto básico, bem básico. E que nós não tínhamos, mas principalmente os escoteiros nos pediam, ou o pessoal que quer fazer um camping familiar. Ou se você quer simplesmente, às vezes, deitar num parque, na grama, no parque. Esse aqui é o colchonete Camp Mat da Náutica. É um colchonete que oferece mais conforto por ele ter um enchimento. Então, colchonete simples que vai te dar mais conforto para um camping simples. E para finalizar, você que já adquiriu a sua arma, você pode também querer um saco de dormir camuflado, né? Para você se camuflar. Esse é o saco de dormir Milik da Náutica, que tem aí um desenho de camuflagem militar. Então, para o pessoal entusiasta aí de produtos militares, é um saco de dormir para uso em verão. Ele vai de 5 a 15 graus, a temperatura de conforto dele. Também é um saco de dormir aí básico, mas com esse tema militar. Então é isso, pessoal. Esses foram os produtos que acabaram de chegar. Semana que vem tem mais. Toda semana tem mais. Sempre tem alguma coisa nova. E semana que vem, o Pedro já vai estar apresentando as novidades da semana. E semana que vem, o Pedro já vai estar apresentando as novidades da semana. E aí 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 Obrigado.